Olá pessoal, sejam bem-vindos ao News Show. No próximo capítulo de Poliana, Luísa sai da mansão 242. Confira este e outros destaques do capítulo, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No capítulo desta segunda-feira, Luísa irá tomar uma decisão radical em relação à sua vida. Após passar mal na mansão e ver que não consegue provar nada contra Otto, Luísa irá tomar a decisão de sair da casa do empresário. Bento fica desconfiado de que Ruth e João estejam escondendo alguma coisa dele. Lindomar pede demissão do emprego do colégio. Marcelo conversa com Débora e pergunta o porquê dela está inventando e espalhando mentiras sobre ele na Ruth Goulart. Guilherme tem uma ideia para descobrir se é Carla a autora das mensagens anônima que Raquel tem recebido. Filipa e Paola conversam com Esté e a convidam para fazer parte do grupo das Três Cis. Durante a noite, Luísa tem um pesadelo com Otto e fica muito assustada. Mosquito é encontrado por Gleice, que o leva e deixa na casa de Arlete. Ruth conversa com Elô e revela que João é seu sobrinho perdido. Luísa decide tomar uma importante decisão e conta para Poliana e Pendleton o que decidiu.